Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série O Segredo da Família Greco ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série mexicana. Que está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil. Veio me perguntar se ela ganhará ou não uma continuação. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries originais do México. E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo. A Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma nova temporada. Até porque a ideia inicial era que a produção fosse uma minissérie. Porém a Netflix catalogou ela sendo uma série. E isso abre uma possibilidade dela ganhar uma continuação. E por ela adaptar uma história real com algumas mudanças. O serviço de streaming pode ampliar essas histórias. E a série seguir o seu próprio caminho. E se essa renovação realmente acontecer. Eu acredito que o segundo ano da série mexicana. Chegaria aqui no Brasil entre outubro do ano que vem e fevereiro de 2024. E você já assistiu a primeira temporada de O Segredo da Família Greco? Gostou do que viu? E não viu a hora da série ganhar uma segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo. Compartilhe o vídeo. Isso é muito. Mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar. Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix. Esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alvos TV. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Fui.